Como vocês sabem aí, o Monarque, ele é muito polêmico aí na internet, né? Monarque aí, conhecido por falar muita merda, porque ele fala merda pra desgraça mesmo, fala muita merda na internet. Dizem que ele até fuma um manzinha antes de fazer, né? Ele é o cara que conseguiu ser expulso do próprio podcast que ele era dono. O cara conseguiu uma puta de uma façanha, tá ligado? E basicamente agora, o Alexandre de Moraes lá, o cara lá da... Negócio de política aí, tá ligado? O cara que manda, um dos caras que manda no jurídico, eu não sei, desculpa gente, eu não entendo muito disso. Basicamente multou o Monarque em 300 mil reais. Caraca, velho. É um valor alto pra desgraça, né? Não sei como é que o Monarque ia conseguir pagar isso não, parceiro. E o Monarque perdeu um monte de patrocínio e teve as redes sociais todas bloqueadas. Mas a Rumble, que é uma plataforma cópia do YouTube, rompeu com o Monarque, né? Caraca, mano, o Monarque tá fudido, parceiro. Tá fudido. Mano, eu quero saber da onde que o Monarque vai tirar dinheiro. Mano, eu acho que o Monarque vai tirar 300 mil. Será que tem dinheiro guardado? O Monarque vai ter que vender a casa dele, velho. Ó, tirar esse dinheiro vai ter que vender aquela porra toda lá. Então é isso. Vamos reager aí o vídeo do Nando Moura. Deixa eu fazer um react, tá bom? Que ele falou aí sobre o Monarque. Mano, o Monarque tá fudido agora, parceiro. Tomou no cu. Tomou no cu nenhum, não vou falar mesmo na internet, né? Fazer o quê? Ter a consequência das coisas dele. Então é isso. Vamos fazer um react bem que o Nando Moura avisou. Ele, né? Mas o Monarque quis saber? Não quis, né? Olha, o Monarque tenta, mano, criar outras, ir pra outras redes sociais e negro bloqueia tudo, velho. Ah, ele já tá queimado já, cara. Ele tá fudido já. Não tem o que fazer. Vai vender uma balinha no trem, Monarque. Vende uma bala no trem que, sabe, você não consiga aí se sustentar. Eu acho uma boa opção vender uma balinha no... O Monarque foi multado em 300 mil reais e perdeu o seu contrato com a Rumble. A plataforma onde ele exibia o seu podcast rompeu o contrato. Ele dizia, cara, a Rumble está tancando essa decisão do Supremo porque não tem sede no Brasil. Ele está tancando. Agora ele perde também o contrato. E todas as redes que faziam a divulgação do seu podcast também foram novamente bloqueadas. Sério, depois de tudo que o Monarque fala, essas opiniões cracudas dele que ele dá aí, ele ainda tinha pessoas que bancavam, patrocinavam o podcast dele? Mas como isso, cara? Como? Como? O cara foi banido de tudo aí pelo próprio YouTube. O cara foi banido do YouTube por ter falado aquela coisa lá de... Eu não vou falar, velho. Mas vocês sabem que apareceu até no Jornal Nacional, tá ligado? Aquela gravidade lá, tá ligado? E o cara ainda tem patrocínio. Que empresa isso é essa? O dono dessas empresas cheira alguma coisa? Não é possível, velho. Não é possível um cara vai quer paracionar um cara desse, velho. A imagem aí dessas empresas aí não deve estar muito boa não, paciência. Eu não vou dizer aqui que eu avisei. Mas que eu avisei, eu avisei. E foram inúmeras vezes. Vocês são testemunhas dos vídeos que eu fiz aqui. Não só publicamente, mas como pessoalmente, conversei diversas vezes. Quando o André Guedes foi no seu podcast, a gente conversou bastante. Eu falei, Monarque, você está que nem um doido. Sambando em um faroeste. Eu acho que eu lembro. Eu acho que o Nando Moura chegou aí nesse Rumble aí, né? Quando ele estava fazendo esse podcast, né? Rumble. Pior que tem gente que sempre gostou do Monarque, cara. Tipo, desde a época do Minecraft. Gostava dele quando ele era do Flow também. O problema é que ele fala muita merda, cara. Às vezes essas merda que ele fala, de certa forma, prejudica ele. Porque ele tinha tudo pra estar aí... Benzão, né? Mas... Fazer o quê? Não tem o que fazer, né, velho? Tem consequência daquilo que a gente fala ou faz, né? O Nando Moura, mano, quando o Nando Moura avisa, parceiro, a maioria das coisas até acontece, tá ligado? A maioria, parceiro, a maioria, cara. Por isso que eu gosto do Nando Moura, tá ligado? Porque, mano, é um cara muito inteligente, papo reto. O Nando Moura, porra, é espetacular esse cara. E um tiroteio de gente autoritária. Bolsonaristas, lulistas, a Suprema Corte. E você só está implorando pra que uma hora você seja alvejado. E quando você for alvejado por um tiro de algum desses autoritários, os teus amigos e as pessoas que gostam de você não vão poder fazer nada. Não é muito melhor que você, desde já, passe a tratar esse tema com seriedade, com uma estratégia inteligente, pra obter algum efeito real daquilo que pode ser feito? Porque do jeito que você está fazendo as coisas, e do jeito que você está se comportando, meu irmão, A única coisa que você vai conseguir é ser alvejado neste faroeste todo. Neste tiroteio. E o que aconteceu? É isso aí. Tá aqui a notícia. É que eu não entendi muito o que o Nando Moura falou, um bagulho de política, direita, esquerda. Eu não entendo muito. Mas pelo que eu entendi, ele falou, você foi burro. Assim, você deveria ter um posicionamento melhor, vamos dizer assim. Você não era pra ter ficado nesse tiroteio aí? Você era pra ter sido mais esperto? Acho que foi isso que o Nando Moura quis dizer, cara. Eu não sei vocês, mas eu entendi assim. Ela sai da seguinte forma. Mouraes abre inquérito contra Monark e multa youtuber em 300 mil reais. Ministro do Supremo Tribunal Federal determinou também a suspensão da monetização de todos os canais do influencer e o bloqueio de valores da sua conta bancária. Aí os caras falam, não, mas o Monark tirou todo o dinheiro, o Bradesco não encontraram nada. Mas é um cara que está impossibilitado de ter qualquer bem em território nacional. Uma casa, um apartamento, um carro, nada ele pode colocar no nome dele. E se ele colocar no nome de alguma outra pessoa e descobrirem, vão executar judicialmente do mesmo jeito. ele não pode ter absolutamente nada. Caraca, foderam o Monark com força, velho. Tiraram a monetização de tudo. Tiraram, bloquearam as redes sociais. Bloquearam as contas dele. Caraca, velho. Caraca, está no zero agora. Está tudo bloqueado, mano. O Monark foi bloqueado, parceiro. Ih, Monark, não sei não. Você vai ter que vender bala no trem agora para se sustentar, viu? Caraca, ele não pode comprar nada no nome dele. Mano, como é que vai ser a vida do Monark agora, parceiro? O que é isso, cara? Moleque, se fodeu, filho. Se fodeu. Caralho, meu irmão. E aí segue aqui a matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou o Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monark, em 300 mil reais por dia de descumprimento por desrespeitar a decisão anterior da Suprema Corte e seguir reproduzindo desinformação e ataques às instituições, além de criar novos canais. Aí continua aqui. Moraes determinou ainda a instauração de inquérito contra Monark para apuração do crime de desobediência. E qualquer pessoa que tente ajudar agora o Monark, vamos fazer uma vaquinha para te ajudar. Vai ser inserida nesse inquérito de crime de desobediência e vai ser alvo também do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse para o Monark diversas vezes, cara, você vai ser alvejado e quem gosta de você e quem é teu amigo vai ver você tomar o tiro e não vai poder fazer absolutamente nada. E continua aqui. Viu? Não sei o que por descumprimento. Assim, cara, eu acho que quando ele foi banindo o YouTube, foi banindo não sei o que, assim, cara, tem que cumprir, cara. Não faz mais, velho. Fazer o quê? Você fez merda. Você falou merda. Não tem o que fazer, irmão. Não tem. Vai descumprir o bagulho? Só foi pior para ele. Foi bloqueado mais coisa. E o Moraes, filho, comeu fudele com arroz agora para o definitivo. Fudeu mais ainda ele. Então, parceiro, já era. Fudido, Monark. Tá fudido. Já tava, né? Agora tá mais ainda. E o Correio Nando falou. Quem, até ele tá ali no inquérito, quem tentar ajudar o Monark de alguma forma vai se fuder também. Vai junto. Vai junto com o buraco. Então, é isso, pessoal. É isso. O Monark aí se fudeu, né? Já era com o Monark. Já era, pessoal. Não tem mais o que falar. É isso. A gente rege aqui o vídeo do Nando Moura. Canal top aí. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Né? Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falou! Muito obrigado, né? Muito obrigado, né? Eu amo. E saud.